Pastor David Poyong Cho Deus é nossa fonte de recursos Ao tornarmos cristãos, não somente precisamos educar nossa vida de pensamentos através do pensar positivamente, do pensar em termos de milagres e de desenvolver uma orientação ao êxito mas também precisamos estar côncios de nossa fonte de poder e capacitação Em 1958, comecei minha primeira obra de evangelização na pior e mais pobre zona de nossa cidade Eu não tinha nem o treinamento, nem a capacitação para esse tipo de ministério Em menos de três meses, meus sermões tinham se acabado e eu não tinha sobre o que pregar Você pode dizer facilmente que tratando de você simplesmente sairia e contaria a história da salvação Mas não se pode falar somente de salvação noite e dia Para fazer um único sermão eu precisava toda semana lendo a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse Consultando uma pilha de comentários bíblicos Mas não conseguia preparar nenhum sermão que valesse o nome Esse problema fez-me sentir que não tinha sido chamado para o ministério Os pobres de meu bairro não estavam muito preocupados com o céu ou com o inferno Viviam procurando subsistir e sua preocupação e angústia era a sobrevivência Não tinha tempo para pensar no futuro Aonde quer que eu fosse, pediam-me arroz, roupas ou algum dinheiro para construir uma cabana para se abrigarem Mas eu não estava em melhores condições do que eles E também vivia em uma cabana Vestia-me muito humildemente e muitas vezes passava sem alimento Não tinha para oferecer-lhes Esta é uma situação desesperadora Sabia que Deus tinha todos os recursos imagináveis Mas na época ainda não sabia como obter tais recursos Havia momentos em que parecia estar muito perto do Senhor Era como se eu estivesse tocando No dia seguinte sentia-me completamente desamparado Muitas vezes sentia-me muito confuso E perguntava-me se realmente estava vivendo a vida do Espírito Dizia muitas vezes Ó Senhor, sei que estou em Cristo Jesus Mas no final de um dia difícil Ao tentar orar descobria que estava completamente fora do contato com Ele De modo que eu dizia Pai, estou confuso Estou tantas vezes dentro e fora da Tua pessoa Que não sei conservar-te sempre comigo Foi então que comecei minhas lutas Afim de encontrar a presença permanente de Deus Os orientais, particularmente Requerem sua fé religiosa Ou reconhecer a habitação O endereço de Deus que o adora A maior parte dos orientais Crescem sobre a influência da adoração paga E precisam da localidade Do endereço de seu Deus Afim de ir adorá-lo Quando eu era pagão E necessitava encontrar com Deus Eu ia a um templo dedicado a Ele E me ajoelhava perante Sua imagem E dirigia-me a Ele pessoalmente No paganismo A pessoa tem de saber o endereço de seus deuses Mas ao entrar para o cristianismo Não pude localizar o endereço do nosso Deus Isso sempre me trazia dificuldades ao coração Na oração do Pai Nosso Sempre dizemos Pai Nosso que estás no céu Pensava eu Onde é o céu? Bem, uma vez que a terra é redonda Para os que vivem no lado de cima O céu está acima deles Mas para os que estão do lado de baixo O céu deve ficar abaixo deles Por isso sempre que mencionamos Pai Nosso que estás nos céus Eu ficava confuso Pai, onde estás? Perguntava Estás aí, aqui, onde? Pai, por favor Dá-me teu endereço Portanto, quando os orientais Vêm para o cristianismo Tem uma luta real Pois não conseguem encontrar o endereço de Deus Muitos vinham a mim perguntando Pastor David Shaw Dá-nos, pelo menos, uma visão geral Ou até mesmo uma imagem De quem nos dirigir O Senhor pede que acreditamos em um Deus Mas onde está Ele? Na primeira parte de meu ministério Respondia-lhes Simplesmente falem com o Pai Celestial Não sei o seu endereço nem localidade Às vezes Ele vem a mim E outras vezes não Clamava a Ele muitas vezes Mas não podia continuar esse tipo de pregação Precisava ter o endereço definido De modo que comecei a procurar O endereço do nosso Deus Em minha imaginação Cheguei a Adão e disse Senhor Adão Tenho certeza de que é o nosso primeiro pai Sei que o Senhor tem o endereço Por favor, dê-me o endereço de nosso Pai Celestial Então Ele me diria com bastante alegria Bem, Ele mora no Jardim do Éden Se você for lá, encontrará a localidade do Pai Quando o Senhor caiu da graça Perguntei Qual é o endereço desse jardim? Bem, acho que não sei Respondeu Adão Então através da imaginação Decidi ir visitar Abraão Estava desanimado Mas cheguei a Abraão e disse Senhor Abraão O Senhor é o Pai da fé E muitas vezes encontrou-se com Deus Por favor, diz-me onde é o endereço do Pai Abraão respondeu Bem, sempre que precisei de Deus Heregia um altar Sacrificava um animal E esperava por ele Às vezes ele vinha a mim E às vezes não Não conheço, pois, seu endereço Então deixei Abraão E fui a Moisés dizendo Senhor Moisés Certamente que o Senhor conhece o endereço do Pai O Senhor teve a presença dele continuamente É claro que o conheço Respondeu Moisés Ele estava no tabernáculo Construído no deserto De dia ele se encontrava na coluna de nuvem E de noite ele estava na coluna de fogo Vá lá e encontrará Deus É lá que ele mora Mas disse eu Quando os israelitas entraram em Canaã O tabernáculo do deserto desapareceu Onde está esse tabernáculo hoje? Não sei Respondeu Moisés Novamente desanimado Cheguei ao rei Salomão E disse Rei Salomão O Senhor construiu um templo magnífico Com pedras e granitos colorido Tem o endereço de Deus agora? É claro Deus habita no maravilhoso Templo de Salomão Disse-me ele Quando uma maldição Certamente o Senhor sabe o endereço de Deus Sim Respondeu João Vá ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus Cristo Ele é o endereço de Deus De modo que em minha viagem À procura do endereço de Deus Cheguei a Jesus Certamente que em Jesus Encontraria Deus Mediante Jesus Deus falou E através de seu único filho Realizou milagres Onde quer que Jesus habitasse Ali Deus também habitava Meu coração se regozijou Ao encontrar o endereço de Deus Entretanto Ainda tinha uma pergunta Jesus morreu Ressurgiu E subiu aos céus Mas onde é o endereço de Jesus Cristo Uma vez mais Voltei ao ponto de partida E perguntei Jesus Onde está o Senhor Não tenho o seu endereço E não posso dizer a meu povo Onde o Senhor habita Então me veio a resposta Jesus disse Morri E ressuscitei Enviei o Espírito Santo A cada um de meus seguidores Disse-lhes que jamais os deixaria Órfãos Disse-lhes que Oraria ao Pai E que ele Lhes mandaria O Espírito Santo E que nesse dia Vocês saberiam Que eu estou no Pai E o Pai em mim E eu estou em vocês E vocês estão em mim Gradativamente Comecei a ver Que através do Espírito Santo Deus Pai E Deus Filho Habitavam dentro de mim Li em 2 Coríntios Que Deus nos selou E enviou E enviou o seu Espírito Santo Para dentro De nosso coração Encontrei o endereço De Deus Descobri que seu endereço É o meu endereço Então saí Aos meus cristãos E comecei a pregar Com audácia Podemos encontrar A localidade de Deus Agora descobri Seu endereço Seu endereço É o meu endereço Ele habita em mim Com todo poder E autoridade Através do Espírito Santo Deus Pai E Filho Habita em mim E vão comigo Aonde quer que eu vá Ele também mora Dentro de vocês O endereço dele É o seu endereço Se vocês ficarem em casa Ele estará lá Se forem para o trabalho Ele estará lá Se seu trabalho For na cozinha Ele está lá Deus habita em seu coração E seus recursos Estão dentro de vocês Irmãos Continuava eu Não tenho prata Nem ouro Não tenho alimento Nem arroz Nem roupa Mas tenho algo A oferecer-lhes Deus habita Dentro de vocês Aqueles que não possuem Deus em seu coração Venham a Jesus Cristo Recebam-no como Seu salvador pessoal E criador do céu E da terra E todos os seus recursos Habitará em seu coração Ele satisfará A todas as suas necessidades Ao ouvir esta mensagem Eles começaram A desenvolver sua fé Este foi o ponto De partida De meu ministério E o fundamento Sólido de minha Vida de pregação Até essa época Estava tentando Encontrar Deus Indo de um lugar Para o outro Quando evangelistas Famosos Vinha a minha cidade Corria para ouvi-los Afim de encontrar Deus Às vezes ia Orar em uma montanha Ou em um vale Procurei Deus Em toda parte Mas depois De encontrar a verdade Não mais vaguei Tinha encontrado O endereço E a morada De Deus Digo a meu povo Deus não está longe Ele não é um Deus De dois mil anos atrás E também Não é somente O Deus do futuro O seu Deus Habita em vocês Com todos os seus recursos Poder E autoridade O endereço dele É o seu coração Por isso Vocês podem falar Com ele E orar a ele Todos os dias E a qualquer hora Podem tocá-lo E receber seus recursos Mediante A oração E a fé Quando vocês Clamam em alta voz Deus ouve Quando falam Suavemente Deus ouve Quando meditam Deus ouve Pois mora Dentro de vocês E pode suprir Todas as suas necessidades Depois da guerra coreana Quando os missionários Saíram para trabalhar Para o Senhor Assisti A muitas reuniões De missa A maioria dos ministros Coreanos Tinha todo tipo De projetos Diferente Queriam construir Igrejas Levantar Institutos Bíblicos Discutiam muito A maneira de solucionar Seus próprios problemas Mas nem bem Começavam a falar De finanças Diziam Para tal coisa Será melhor Que venha um missionário Que se encarregue disso Para eles Os missionários Não passavam De financistas Senti muita pena E disse-lhes Irmãos Por que vocês Sempre se voltam Para os missionários Eles responderam Porque Deus Sempre Nos envia dinheiro Através dos missionários E não através De nós mesmos Entretanto Desde o dia Em que me formei No instituto bíblico Decidi fazer De Deus Minha fonte Única Descobri que Deus Habitava em meu coração Com todos os recursos Necessários Descobri a maneira De receber os recursos De Deus E através De 20 anos De ministério Jamais dependi De nenhuma outra pessoa Já atravessei O Oceano Pacífico Mais de 40 vezes Afim de pregar Em outros países Nunca pedi Nenhum centavo De igreja alguma Gostaria de expressar Meu agradecimento Pelo envio De missionários A Coreia Mas jamais Pedi ajuda Financeira De igrejas Fora de meu país Sempre dependia De Deus E em todos os transes Ele supriu As minhas necessidades Na construção Da igreja No envio De missionários De nossa igreja A outros países Na construção Do instituto bíblico Neste instante Estamos construindo Nosso novo Instituto bíblico Das igrejas Assembleias De Deus Coreanas E minha igreja Está contribuindo Com meio milhão De dólares Deus Deveras Sempre Supre Todas as necessidades Desejo imprimir Em seu coração O fato De que você Possui os recursos De que precisa Dentro de você Neste instante Não amanhã Não ontem Mas neste instante Você possui Deus Habitando Dentro de você Deus Deus não está Dormindo Dentro de você Deus não vem Só para acampar-se E passar férias Deus está aí Para operar A salvação Ele jamais opera A não ser Mediante Sua visão Sua fé Você é o canal Você pode dizer Ó Deus Por favor Opere misteriosamente No universo E faze Todas as coisas Deus responderá Não Estou habitando Em você Jamais Me apresentei Ao mundo Com poder A não ser Que me manifeste Através De sua vida Você é o canal Você tem A responsabilidade Se não desenvolver Na sua maneira De crer Afim de cooperar Com Deus Ele será limitado Deus é tão grande Quanto você Ele permitir Que o seja Ele é tão pequeno Quando você O obrigar a ser Quando os pecadores Vêm a Jesus Quebrados E infelizes Primeiramente Lhes ensino Que Deus habita Em seu interior E que possui Todo o recurso Em Jesus Cristo Então procuro Reducá-los Para que desenvolva Seu coração Afim de cooperar Com Deus Todos Sem exceção Partem Com nova fé E levam Uma vida Milagrosa E vitoriosa Como é Que este povo Se todos Fossem realmente Pobres E cheios De fracasso Pôde dar Mais de 20 milhões De dólares A sua igreja De 1969 A 1977 Todos os anos Damos cabos De nossos projetos Que geralmente Custam De um milhão E meio A dois milhões De dólares Estes membros Podem dar Porque foram Enriquecidos E são sucessos Tremendos Porque sabem Como obter O recurso Da fonte Mas primeiro Devem ser Limpos Dos pecados Da carne A maioria Das pessoas Luta Com quatro Pecados Da carne Pecados Estes Que devem Ser vencidos Antes que o cristão Possa operar Ativamente com Deus Se não se livrar Destes pecados Seus canais Serão tão entupidos Que Deus não terá A oportunidade De fluir Através deles Descobri Esses pecados Durante meus 20 anos De aconselhamento Na próxima mensagem Nós vamos estar Falando sobre Esses pecados Nós vamos estar Falando Dando continuidade A essa palavra Se inscreva aqui No canal Deus te abençoe E que você Deixe o seu like E compartilhe Com as pessoas Que você mais ama Até o próximo vídeo E que você mais ama